Olá gente, tudo bem? Tudo em ordem? Ótimas notícias, ótimas notícias, acabou de sair. Fique até o final, nomeação dos primeiros convocados do concurso do INSS. Saiu a notícia, muito legal. Você vai adorar, você vai gostar, acabou de sair. Vamos lá então? Ah, antes, qualquer coisa, eu sou o Daniel, Daniel Pedro da Corte, eu trabalho com preparação de alunos para concurso público. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, ops, aqui embaixo, você vê todo o meu portfólio, como é que o trabalho é feito. É importante também que você dê like e comente, me propague nas suas redes sociais, inscreva-se no canal, torne-se membro também. E é isso aí. Vamos lá agora, direto ao ponto, sem enrolação e sem nenhuma edição do vídeo. Estou vendo aqui no meu celular, no meu celular, então vou ler a notícia aqui. Olha que interessante. Acabou de sair na Folha de São Paulo a notícia, mas já saiu no Diário Oficial, mas vou trazer o da Folha, que está mais completinho, e a gente consegue entender melhor a notícia. O INSS publica nomeação de novos servidores, a lista completa dos aprovados. Funcionários ou servidores públicos devem tomar posse em até 30 dias, 30 dias, e começar a trabalhar em 45 dias após a publicação. Vamos lá? Ó, acabou de sair. Hoje, o Instituto Nacional do Seguro Social nomeou 986 novos servidores. Por enquanto, não são os mil iniciais, 986 servidores para atuar como técnicos do Seguro Social em todo o país. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União, agora, 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 está quentinho, está quentinho. Peguei aqui na minha mão, da quinta-feira, dia 15, o Diário Oficial. Os profissionais nomeados têm até 30 dias para tomar posse. Por lei, por lei, por lei, devem começar a trabalhar em até 45 dias. No entanto, a expectativa é que a maioria assuma o seu posto o quanto antes, já que foi um concurso concorrido, com mais de um milhão de inscritos, e o Instituto tem pressa, muita pressa, em começar a sanar o déficit de funcionários. O anúncio de nomeação de servidores foi feito pelo ministro da Previdência, o Carlos Lupe, por meio de suas redes sociais, lá atrás, né? E a autorização para nomeação, como a gente viu, foi publicada agora, segunda-feira. É uma excelente notícia, o Lupe disse, estamos avançando e com esse novo reforço, vamos trabalhar para restabelecer a dignidade dos brasileiros que procuram a Previdência Social. No site, o INSS divulgou uma lista de vagas por estados, somando 1.003 postos a serem preenchidos. No entanto, veja que interessante, no Diário da União, do Diário Oficial, há a convocação de 986 novos servidores. No caso dos demais, tem umas questões sendo resolvidas na Justiça e a nomeação deve sair em breve. A previsão, previsão, gente, previsão então, é só previsão, é de contratar até 3.385 novos servidores, enquanto durar a validade da seleção, que é de até um ano a partir da data final de homologação. Essa aqui é uma previsão, claro que o jornal não é dedicado ao concurso, então ele não sabe o que está acontecendo, quem fez a notícia, é trabalhar com a notícia, com os dados que tem no momento. Mas, óbvio, nós já sabemos, o que eu trouxe aqui, que tem essa previsão atrelada a este concurso atual, a este edital atual, mas também o presidente interino do INSS aproveitou e já pediu para um novo concurso, talvez para o ano que vem, com um edital ainda esse ano, e, enfim, está uma confusão ainda sobre isso. Mas, de qualquer maneira, estamos aguardando para ver. Tomara, podia chamar o pessoal deste concurso agora, todo, todo, todo o cadastro de reserva. Eu, sinceramente, não sei como é que ficou, mas ainda tem 250 do cadastro de reserva, que seguramente, seguramente, vão fazer o curso de formação em Brasília e depois também tomar os seus postos. Mas a diferença, até 3.385, eu não sei. Mas vamos, vamos aguardar. Os funcionários, então, terão jornada, só completando aqui a notícia, de 40 horas semanais, com salário inicial de quase 6 mil reais, gente. Uma grana boa. Corresponde a, quase 6 mil, corresponde ao valor do vencimento básico, mais gratificação de atividade executiva, mais outra gratificação, e, além de auxílio alimentação de quase 500 reais. Então, notícia muito interessante, muito interessante. Relembrando, no próprio notícia aqui, que o déficit de servidores do INSS chega a 23 mil e a contratação desses novos profissionais, como a gente já sabe, é esperada há anos, em virtude também da falta de servidores, para atendimento ao cidadão. O INSS tinha, em setembro de 2022, 14.500 técnicos do seguro social e o déficit chegava a 23 mil servidores em todo o país, entre os cargos, aqui, técnico e analista. Então, o déficit geral. O resultado final foi oficializado pelo órgão no início de maio, após o curso de formação dos novos servidores. O processo teve início em setembro de 2022, com a publicação do edital. A seleção recebeu mais de um milhão de candidatos. As inscrições ficaram por conta do SEBRASP. Eu vou deixar o link da notícia aqui, gente. E dentro da notícia, dessa notícia, desse link, tem a lista completa, a lista completa aqui das pessoas que estão sendo chamadas. Melhor, 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 melhor. Eu já vou deixar o link direto do diário oficial, porque aí você já entra no diário oficial, porque para acessar esta notícia em especial, você vai precisar de senha, vai precisar ser assinante da Folha de São Paulo. Está legal? Excelente notícia, excelente notícia. Está vendo como compensa você estudar? Olha aí, os primeiros mil aí, praticamente mil, estão aí com a vida garantida, a vida profissional garantida, a vida financeira garantida. Agora é só fazer o seu trabalho direitinho, não fazer bobagem, não fazer bobagem, atender as pessoas direitinho, que a coisa vai funcionar e com certeza vão mudar de vida mesmo, porque vão ter um salário acima da média da CLT, cujas atribuições exigem-se só o nível médio. Veja que legal, que interessante. Então, isso aqui é uma coisa muito legal e faz com que também você estude para concurso, quem sabe para você ter o seu lugar ao sol. Ufa, tudo isso aí. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau.